Woohoo Kids Um, dois, três, quatro, cinco Pronto, macaquinhos, todos bem Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Está tudo bem, Johnny Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Pronto! Não se preocupe com a cabeça no chão Não se preocupe, macaquinhos Vocês vão ficar bem Um macaquinho pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nem um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Vem! Espanta Joaninha, xô, xô Vem e faz o que eu digo Espanta Joaninha, xô, xô Vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Mita, vaquinha, mudo Vem e faz o que eu digo Imita, vaquinha, mudo Vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo Vem, vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Pinte o trem Vem, vem, vem azul Vem e faz o que eu digo Pinte o trem Vem, vem, vem comigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Oi, eu sou o Cigalô da Lolo Kids Vamos nos divertir juntos Sapo cururu Vem, 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 vem Na beira do rio Quando o sapo Canta o maninha É porque tem frio Quando o sapo Canta o maninha É porque tem frio A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinho Maninha pro seu casamento Fazendo rendinho Maninha pro seu casamento Sapo cururu Sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo Canta o maninha É porque tem frio Quando o sapo Canta o maninha É porque tem frio A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinho Maninha pro seu casamento Fazendo rendinho Fazendo rendinho Maninha pro seu casamento Cabeça Cabeça Ombro Joelho Pé Cabeça Ombro Joelho Pé Pé Olho Ombro Jojo Ombro Pé Wow Pé Cabeça Ombro Joelho Pé 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 Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Se um violino eu ganhar Meu violino vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Se um trompete eu ganhar Meu trompete vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tcharadaradum-dum-dum-dum-dum Tcharadaradum-dum-dum-dum-dum Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar Meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tcharadaradum-dum-dum-dum-dum Tcharadaradum-dum-dum-dum-dum-dum Todo dia vou tocar Essa bela música Se um sininho eu ganhar Meu sininho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tcharadaradum-dum-dum-dum-dum-dum Tcharadaradum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Todo dia vou tocar Essa bela música Tcharadaradum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-d Tocando todo dia sem parar Essa bela música Lá 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 Todo dia sem parar Essa bela música Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem o mundo inteiro 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 em suas mãos Vai, 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 minha abelhinha Toda hora e todo dia voando sobre a florzinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Sol raiando lá no céu e você fazendo mel Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Na colmeia reunidas trabalhando divertidas Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Tchutuá, 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 t Braço estendido, punho fechado Companhia Braço estendido, punho fechado, dedos pra cima Atenção, sim senhor Um, dois, três, quatro, marcha Companhia Braço estendido, punho fechado, dedos pra cima Ombro franzido Companhia Braço estendido, punho fechado, dedos pra cima Ombro franzido, cabeça pra trás Companhia Braço estendido, punho fechado, dedos pra cima Ombro franzido, cabeça pra trás Bumbum para trás Companhia Braço estendido, punho fechado, dedos pra cima Ombro franzido, cabeça pra trás Bumbum para trás Pé do pinguim Companhia Braço estendido Punho fechado Delos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Com um para trás Pé do pinguim Língua pra fora A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro Tem a cabeça E faz mo E faz mo E faz mo A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro Tem a cabeça E faz mo E faz mo E faz mo E faz mo A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro Tem a cabeça E faz mo E faz mo E faz mo Quase pronto A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vem surgindo Mas a dona aranha Nunca está contente A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vem surgindo Mas a dona aranha Nunca está contente Ah, ele caiu de novo Tenho uma ideia Ok, só dobre isso aqui E aquilo vai pra lá Pronto A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vem surgindo Mas a dona aranha Nunca está contente Nunca está contente Vamos lá Não esqueça seu capacete Você consegue Vai Você consegue É, vai nessa Johnny, hora do banho Tô indo, mamãe Uhul Um, dois, três Todo mundo Tô indo na maneira E com boas 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 Cadê meu amiguinho Zigalu? Ha, ha, ha Lava as mãos Bo, 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 bo Um, dois, três Todo mundo pula na banheira com bolhas Splish, splash, splash Splish, splash, splash Cadê meu bebê, tubarão azul? Ha, ha, ha Esfrego os joelhos Popopopolha E meu pé Popopopolha O umbiquinho Popopopolha E enxaguamos Um, dois, três Todo mundo pula na banheira com bolhas Vamos lá Splish, splash, splash Splish, splash, splash Cadê meus patinhos amarelos? Ha, ha, ha Estou limpinho Popopopolha Estou limpinho Popopopopolha Estou limpinho Popopopolha Estou limpinho Legal Gosto de me secar Hum Surpresa Hora do banho outra vez Hora do banho outra vez Que ali ficou Então só sobraram Quatro sapinhos Quatro sapos na lagoa Sapinho Sapeando numa lagoa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou Que ali ficou Então só sobraram Três sapinhos Outro sapinhos Uh, uh Dois sapos na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que aí ficou Então só sobrou um sapinho Um sapo na lagoa Sapiando numa boa Comendo insetos e bichinhos Ele na água pulou Tanto gostou que aí ficou Então não sobrou nenhum sapinho Vamos bater palmas Contar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Vamos bater palmas Contar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Vamos bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três jajajajajaja Ha 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 ha! Ha 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 ha! Mexe, mexe, e dá uma voltinha! Vamos Lúbilu! Vamos Lúbila! Vamos Lúbilu! Pro sábado animar! Mão esquerda para dentro! Mão esquerda para fora! Agora você mexe, 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 e dá uma voltinha! Vamos Lúbilu! Vamos Lúbila! Vamos Lúbilu! Pro sábado animar! Pé direito para dentro! Pé direito para fora! Agora você mexe, 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 e dá uma voltinha! Vamos Lúbilu! Vamos Lúbilu! Vamos Lúbilu! Pro sábado animar! Pé esquerda para dentro! Pé esquerda para fora! Agora você mexe, 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 e dá uma voltinha! Vamos Lúbilu! Vamos Lúbila! Vamos Lúbilu! Pro sábado animar! Corpo para dentro! Corpo para fora! Corpo para fora! Agora você mexe, 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 e dá uma voltinha! Corpo para fora! Corpo para fora! Corpo para dentro! Corpo para fora! Vejam os coelhinhos dormindo até tarde! Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos, acordem coelhinhos já 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 Opa! Chocolate todo mundo adora Nós amamos chocolate É doce e nos deixa felizes Um, dois, três, quatro Choco, choco Choco, choco, choco 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 Choco, choco, choco Choco, 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 choco Choco, 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 choco Choco, 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 choco Choco, 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 choco Vamos cantar de novo Choco, choco, late Choco, choco, late Todo mundo adora chocolate Choco, choco, late Choco, choco, late Todo mundo adora chocolate Choco, choco Choco, choco Choco, choco Choco, 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 late Adore chocolate Cremoso, é delicioso Crocante, é tão gostoso Yankee Doodle foi pra cidade Montado no seu fone Pôs uma pena no chapéu E chamou de macarrone Yankee Doodle, vamos lá Yankee Doodle, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Doodle foi pra cidade Montado no seu fone Pôs uma pena no chapéu E chamou de macarrone Yankee Doodle, vamos lá Yankee Doodle, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Doodle, vamos lá Yankee Doodle, vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Doodle, vem dançar Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roast beef Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roast beef E esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu roast beef Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa V bala V um V um V um Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Reme, reme, reme O barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente Rumo à nascente Rumo à nascente Rumo à nascente Galo, camiseta Galo, camiseta Sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê Só não sabe como vai fazer Galo, 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 zé Será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer Mamãe vai dançar pra valer Galo, 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 zé Mamãe achou o pé É pra você essa canção Vamos todos cantar o refrão Galo, 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 zé Vamos dançar até Brincar até o anoitecer Essa música é pra você O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Vejo um cavalo Nei, nei, nei O que você vê? Vejo uma ovelha Pe, pe, pe O que você vê? Vejo um porco Oi, oi, oi O que você vê? Vejo uma galinha Co, co, co O que você vê? Vejo um pato Quá, qua, qua O que você vê? Vejo um sapo Pe, 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 pe Por um rato Tan, tan, taran, tan, tan Fica no lixo a remexer Tan, tan, taran, tan, tan Pra encontrar o que comer Larará Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Tan, tan, taran, tan, tan Senhor gato se casou Tan, tan, taran, tan, tan Agora são oito gatinhos Tan, tan, taran, tan, tan Querendo comer ratinhos Larará Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou E bonzinho ele ficou Perto de casa tem um gato Tan, tan, taran, tan, tan Procurando por um rato Tan, tan, taran, tan, tan Fica no lixo a remexer Tan, tan, taran, tan, tan Pra encontrar o que comer Larará Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Tan, tan, taran, tan, tan, tan Senhor gato se casou Tan, tan, taran, tan, tan Agora são oito gatinhos Tan, tan, taran, tan, tan Querendo comer ratinhos Tan, taran, tan, tan Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou E bonzinho ele ficou Aham, sam, sam Aham, sam, sam Cule, 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 cule Aham, sam, sam Mãos para cima Nunca desistar Cante comigo Aham, sam, sam Vamos brincar Sem parar Aham, sam, sam Aham, sam, sam Cule, 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 cule Aham, sam, sam Aham, sam, sam Aham, sam, sam Cule, 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 cule Aham, sam, sam Aham, sam Aham, sam Cule, 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 cule Aham, sam, sam Aham, sam Aham, sam Cule, cule, cule E agora, mais rápido! Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor Seja o mais rápido cantor Vamos! Mais rápido ainda! Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rápido cantor Arafik, arafik Arafik, arafik Arafik, arafik Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos cantar juntos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos contar juntos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora mais rápido Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ganso, ganso, ganso Por que está andando Pra cima e pra baixo O que está procurando Pequenos gravetinhos Para pôr no ninho Regíbre e ração Para os gancinhos Ganso, 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 ganso O que está andando Pra cima e pra baixo O que está procurando Os gancinhos Os gancinhos Vem cantando Quá, quá, quá Comidinhas procurando Quá, quá, quá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez ружitove Vamos jogar e brincar Meu polegar eu vou usar Se meu polegar se cansar O dedo indicador te isolar Vamos jogar e brincar O dedo indicador eu vou usar Se o dedo indicador se cansar O dedo médio te isolar Vamos jogar e brincar O dedo médio eu vou usar Se o dedo médio se cansar O dedo anelar te isolar Vamos jogar e brincar O dedo anelar eu vou usar Se o dedo anelar se cansar O dedo mindinho te isolar Vamos jogar e brincar O dedo mindinho eu vou usar Se o dedo mindinho se cansar A palma da mão te isolar Vamos jogar e brincar A palma da mão eu vou usar Se a palma da mão se cansar Os meus punho se cansar Os meus punhos eu vou usar E se a palma se cansar Vou fechar os olhos e descansar E se a palma da mão se cansar E se a palma da mão se cansar E se a palma da mão se cansar Formigas marcham Formigas marcham de uma em uma Pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma E a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, 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 bum Formigas marcham de uma em uma Formigas marcham de três em três Pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três Pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro Pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro Pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro E a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo Do chão e fugindo da chuva Bum, bum, bum Bum, bum, bum Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então vem um menino E levou meu coração Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio uma menina E levou meu coração Uh 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 Preparado para a diversão? Vamos! Farinha, por favor! Obrigado! Agora, vou pegar com as mãos. Vou despejar tudo. Ups! Fiz uma grande bagunça. Desculpa, mãe! Tudo bem, meu amor. É assim que a gente aprende. Femento, por favor! Hum, interessante! Batedor, por favor! Obrigado, obrigado! É como um mixer? Perfeito! Açúcar, por favor! Muito obrigado! Bem, isso foi muito açúcar. Vai ficar muito, muito gostoso. Yummy! Qual o próximo? Hum, manteiga, por favor! Vou misturar com as mãos. Está pingando! Colher, por favor! Yummy! Quer experimentar, mãe? Antes vamos terminar, Johnny. Ovos, por favor! Muito obrigado! Creme de leite, por favor! Ok! Tudo pronto! Tudo pronto! Agora vamos colocar na forminha de cupcake. Quase esqueci! Vamos fazer com chocolate! Hum... Hora de colocar no forno! Há assim, 180 graus! Há 180 graus! Há 180 graus! 15 minutos! Há 180 graus! Há 180 graus! Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns para mim! Posso assoprar? Você gosta de brincar Sim, eu gosto Sim, eu gosto Gostar de dar risada Sim, eu gosto Sim, eu gosto Você está feliz? Sim, eu estou feliz Você gosta de cair Não, eu não Não, eu não Você gosta de bruxas Não, eu não Não, eu não Você sente medo? Sim, eu sinto muito Medo Seu brinquedo quebrou Sim, ele quebrou Sim, ele quebrou O sorvete está derretendo Sim, ele está Sim, ele está Você está triste? Sim Eu me sinto muito Triste Você gosta de brincar? Sim, eu gosto Sim, eu gosto Mas a mamãe não deixa Não, não deixa Não, não deixa Ela não deixa Você sente raiva? Não Eu não sinto Vai pedir pra ela com jeitinho Sim, eu vou Sim, eu vou E ela vai deixar Sim, ela vai Sim, ela vai Você vai ficar feliz? Sim, eu vou ficar Feliz Amo as montanhas Eu amo as colinas As flores do campo Nas risos margaridas Amo o brilho da lareira E o calor da sua fogueira Punguiara 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 Pum Punguiara Punguiara Amo as montanhas, eu amo as polinas As flores do campo, nas sesões margaridas Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira Amo o brilho da lareira e o calor da sua fogueira A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha nunca está contente Faça um bolo, faça um bolo seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra B E põe A no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra B E põe A no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra B E põe A no forno pra mim e pro bebê Reuma-se na beleza, é hora de chá Por favor, obrigada, com licença Por favor, obrigada, com licença Essas são as palavras magicais Ter bons modos é tão legal Seja educado com o pessoal Vamos aprender boas maneiras Quem quiser comer um doce, diga por favor Por favor, quando pegar um doce, diga Obrigada Obrigado Bons modos servem para todos Por favor, se irmão se Ser educado é muito legal Por favor Vamos relembrar as palavras mágicas Por favor, obrigado, com licença Por favor, obrigado, com licença Essas são as palavras mágicas Obrigado Ter bons modos é tão legal Por favor Seja educado com o pessoal Obrigada Obrigada Ao ver um amigo espirrando É educado dizer Saúde Quando fortucir ou espirrar Lembre de falar Desculpe, por favor Ok, vamos cantar mais uma vez Por favor, obrigado, com licença Por favor, obrigado, com licença Essas são as palavras mágicas Com licença Ter bons modos é tão legal Ô Johnny, é linda Obrigada Seja educado com o pessoal Quando está andando e tem alguém na frente Por favor, pode pegar Por favor, pode pegar Não, pode comer Sempre diga com licença Isso é gentil Obrigada Por favor, obrigado, com licença Por favor, obrigado, com licença Essas são as palavras mágicas Ter bons modos é tão legal Obrigada Seja educado com o pessoal E também é muito legal Os pintinhos fazem Piu, piu, piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo No pico traz comida Na asa traz abrigo Debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Domem os pintinhos Os pintinhos fazem Piu, piu, piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo No pico traz comida Na asa traz abrigo Debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Domem os pintinhos E quando acordam Já estão com fome E pedem pra galinha Umas minhoquinhas Umas minhoquinhas Umas minhoquinhas Obrigado.